Seguinte, gente, eu acho que agora nós estamos prontos pra passar o nosso dia na praia. É claro que nós estamos, é pra isso que eu vi aqui, né, Caio? É verdade, eu na verdade não tô pronto não, tá faltando uma coisa. Oxi, o que que tá faltando? Meu oclinho, agora tô pronto, nem parece muito. Ah, então tá. Trouxe, trouxe. E eu também trouxe, ó lá, tô de óculos, só não fica muito certo na minha cabeça não. É pra proteger a testa. É, óculos de testa. Óculos de testa. Enfim, gente, então vamos lá. Pera, eu também não tô pronta, falta uma coisa. Falta o pessoal deixar o like e se inscrever no canal. Ah, mas é claro, como é que a gente pode esquecer disso? É verdade. Nossa, é verdade, é só depois disso que a gente pode ir, né, porque senão não vai tá tudo pronto pra ir pra praia. Exatamente. Então o que que o pessoal vai fazer? Deixar o like, se inscrever e comentar a palavra secreta desse vídeo que vai ser praia. Então tá bom. Acho que deu tempo. Ah, calma aí. Agora tem que passar repelente. Repelente? Repelente? É protetor. É repelente de sol. Protetor solar. Protetor solar. É isso aí mesmo. Ah, tem certeza que você é do Rio de Janeiro, amigo? Eu sou do Rio de Janeiro. O que que tem? Eu posso ser repelente de sol. É pra ele não me picar. Ah, repelente de sol. Ah, beleza. Pro sol não te picar. Ai, ai. Vamos logo, gente. Não, não. Tá faltando uma coisa. Ah, não. Outra coisa? É. Tá faltando o guarda-sol, né, gente? Ai, ai, ai. Ah, mas já tem uns lá na praia. Prontinho. Guarda-sol. Não, mas a gente tem que levar um nosso. É. Pra ficar protegido do sol até chegar lá. É. Ah, beleza. Então, vamos carregando aqui, ó. Tem que ir carregando, né? Isso aí. Vai colocando ele. Aí quebra, coloca aqui. Ai, meu Deus. Que ótimo. Gente, nossa chuva. Vamos voltar pra casa. No dia da gente ir pra praia. Ah, tá bom, então. Nossa praia meou. Eita, mas foi chuva de verão. Ah, chuva de verão é rápido mesmo. Olha lá. Já tá sol de novo. Ai, que desmorte. Ainda bem, né, gente? Imagina só. No dia que a gente vai pra praia, começa a dar um temporal. É, imagina só. Mas olha só. Aqui a gente coloca dois guarda-sóis. Aí a gente tem mais espaço de sombra, né? Porque o calor aqui também não dá pra ficar nesse sol maluco, não. Não dá nada. É verdade. Olha só, vamos colocar mais guarda-sol. Eu vou colocar um guarda-sol em cima do guarda-sol pra proteger o guarda-sol. Não precisa exagerar também, né, galera? É, tá. Eu tenho muito guarda-sol. Vamos tirar aqui, peraí. Aí vai acabar todo o sol da praia daqui a pouco. Eu posso andar de jet ski? Ah, pode, né? Depois eu acho que a gente podia fazer uma corrida de jet ski. O que vocês acham? Uma corrida de jet ski? Eu acho muito legal. Vamos lá, então. Ó, cada um pega o jet... Será que tá com gasolina? Não sei. É, eu não sei. Eu acho que tá. Mas, na verdade, eu acho que a gente podia fazer o seguinte. Quer ver? O quê? Vamos pintar o jet ski primeiro. Cada um com ele da sua cor, né? Então peguem aí a cor de vocês. Eu acho que eu vou ficar aqui comendo a batatinha enquanto vocês correm lá, tá bom? Ah, beleza, beleza. Todo mundo, todo mundo carrega logo. Todo mundo é a corrida, meu filho. Tá bom, tá bom, tá bom. Tô indo. Calma aí que eu tô pegando corante rosa. Que eu vou pintar o meu de rosa. Aqui. Pronto. Cheguei, depois já tô pronto. Vambora. Agora. Caramba! Você já tava com spray pronto, né? Certeza. Não, eu fiz aqui agora. Que rápido. Esse aí no jet ski, o que é esse? Ah, é verdade? Eu esqueci, desculpa. Esse é o barco. Tá, então vamos lá? Vai, vamos. Todo mundo tá bem aí? Tá, tudo certo. Pera aí. Todo mundo em suas marcas. Vai lá. Todo mundo em suas marcas. Pera, mas qual é a rota? Qual é a rota? É, isso que eu tô pensando. Já sei, ó. Tá vendo aquele negocinho de areia ali na frente, ó? Aham. Tá, a gente tem que dar uma volta e voltar. Naquele negócio. Tá bom. Então vai, um, é dois, é três. Não valeu, não valeu, não valeu. Não valeu, não valeu, não valeu. Queimou. Vou ganhar. O que é que é uma largada. Ai, bate na... Ah, não. O que é que é uma largada? Não valeu. Ganhei. Uhul. Ah, gente. Ganhou nada. Se liga, ó. Vamos fazer assim. Vamos lá do fundo e a gente volta pra praia. E agora quem vai contar sou eu, porque eu quero sair o primeiro. Aí você vai sair primeiro também. Não vou, não. Olha lá, hein. Eu quero uma largada, não valeu. Vai, manobra aí, vai. Tá manobra... Calma aí. Deixa eu ir mais pra lá, que ele é o pier. E eu vou bater no pier, se eu for nessa... Vai bater em mim. Aqui, ó. Bate nada. Você que bateu em mim. Então vai. É um, é dois, é três e... Jacaré. Que coisa. Eu não acredito que eu caí no jacaré. Essa é velha, hein. Essa é velha, hein. Vocês caíram. Então vai. É um, é dois, é três e... Jabuti. Ai, 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 Julia. Da próxima não vale. É um... Eu vou no próximo jacaré, deixa eu saber. Não. Ai, quebrou... Ei! Não fui eu, meu cabeçudo. Acabou de todo mundo. Ah, não. Ah, galera. Agora a gente tá no meio do mais, se vi tubarão. A culpa é sua, K.R. Quem foi que quebrou a minha jatiquinha? Foi a Julia. Foi a Julia. Não fui eu. Foi você assim, Julia. Eu não acredito. O Kers que quebrou a minha jatiquinha e o da Julia, tá vendo? Eu quebrei. E foi você que quebrou o da Julia e a Julia que quebrou a minha jatiquinha. Não, eu não quebrou a minha jatiquinha. Não, eu fui a última. Eu tava de boa e o Kers quebrou lá e quebrou. Ah, eu não quebrei a minha jatiquinha. Eu não quebrei nada. Vocês são tudo mentirosos. Eu não quebrei de ninguém. Agora a gente vai ter que voltar lá. A K.R., para de ser bobo. Ah, não. Mas você que quebrou nem foi eu. Não, foi eu. Foi o tubarão que quebrou o nosso jatiquinha, então. Olha só onde a gente tá. Agora a gente vai ter que nadar até lá, ó. É tudo culpa nossa, do tubarão que apareceu do nada. A gente vai ter que nadar, pegar outro jatski, voltar lá e fazer a corrida. Eu quebrou ajuda. Ah, meu filho. Que isso? Olha lá. Olha lá. O Kers nem sabe nadar. Volta, Kers. Ah, tava brincando. Ah, não brinca com essas coisas. Claro que eu sei nadar, né? Não brinca com essas coisas, hein? Tá bom. Desculpa, não brinco mais. Ah, agora a gente teve que voltar nadando, gente. Ah, também não quero mais saber. Vou ficar sentado a tomar do sol de boa, porque vocês são muito enrolados. Eu vou ir lá comprar o picolé na venda. Que venda? E vou ficar sentadinho na minha cadeirinha comendo batacinha. Que venda que essa praia da minha casa não tem nenhuma venda? A venda do seu Jotinha. De quê? Do seu Jotinha. Ah, então tá bom, né? Vai lá na venda do seu Jotinha. Aonde é? Ué, tu que tá falando. Eu também não sei, não. Ah, a casa é sua. Lá na minha geladeira, então. Nessa geladeira tem picolé? Eu acho que tem sorvete lá na minha cozinha. Você tá falando sério? Eu tô, ué. Sorvete de quê? Tem vários. Vamos lá, vai. Tem uma máquina de sorvete lá. Tá, então vamos lá. Ai, ai, gente. Vocês acabaram com a corrida de jet ski. Eu não acredito. Foi eu, não. Foi o KR que quebrou. Foi eu, nada. Foi o Kess. Não, você vai botar a cupidinha. Eu acho que o Kess quebrou. Quem foi que caiu primeiro? Foi o KR que quebrou. Foi eu, foi eu que caí primeiro. Foi eu. Alguém quebrou no meu. Foi a Julinha. Então, não. Eu tava quieta, nem veio. Eu também. Então o KR quebrou só ali. Alguém, foi o tubarão que quebrou o meu, então. Ai, gente. Será que tinha o tubarão lá mesmo? Não, né? Porque a gente saiu de lá, né? Nadando. Mas eu não sei. Às vezes ele queria comer só o metal. É, pode ser também o tubarão. Eu, hein? Meu Deus. Cruz credo. Tá, então, ó. Aqui tem sorvete. Se vocês quiserem tomar sorvete, aqui tem água. É muito importante tomar água quando a gente tá na praia, porque a gente tem que se hidratar. É verdade. Acho que eu não vou querer sorvete. Acho que eu já... Não, vou não. Querer sorvete, não. Mentira, é que você me fez vir até aqui. Ué, mas é só... Eu vou lá, eu vou lá, eu vou sentar naquela cadeira e ninguém me tira. Nenhum guindaste me tira de lá. Tô nem aí. Nenhum guindaste? Mas pra quê? Nenhum guindaste vai me tirar daquela cadeira, porque eu vou ficar lá até amanhã. Mas e se tirar a cadeira com guindaste? Não, não tira, porque eu sou muito pesada. Pessoal, eu acho que eu vi um tubarão. Ah, não. O quê? Começou. Eu acho que eu vi um tubarão. Cadê? Tá ali, tá ali. Por isso que eu... Ele foi parar pra trás. Olha, vem cá, vem. Eu não tô vendo, não. Ah, eu acho que você tá trolando a gente, hein. Vamos lá ver, vamos lá ver. Cadê? Você tá doido, Caí. Vamos lá ver. Ah, não, Júlia. É Lula, é Lula. É Lula. Eu achei que era tubarão. Ah, tá me matando de susto aí, ó. Por isso que eu falo, vou sentar aqui e ninguém me tira lá. Mas você não viu no jornal, não? Hum, o que que tem no jornal? Tava passando que hoje ia dar sol? É, tá sol, ó lá. Tá um tempo bonito. Não, não. Ai, eu confundi a notícia. Que as praias estão cheias de tubarões? Por isso que eu não vou na água. Vou ficar aqui. Ah, mas eu queria um pouco na água. Mas a gente já foi. Eu acho que eu posso ir um pouquinho, né? É, pode. Ô, Caí, eu duvido de você ir lá na água, lá onde tem tubarão. Por que que é o que tem que ir lá? Você que tá duvidando? É, porque você tem que estar pronto. É porque você é corajoso. Não, não inventa, não. Mas eu já acabei de voltar de lá. Se tem tubarão, não é pra ir na praia, não. Vamos ficar de boa. Já sei, alguém trouxe a bola? Que bola? A bola de jogar. Eu trouxe. Olha aqui, tem bem essa bola aqui. Eu trouxe também, ó. Ah, beleza. Muito bom. Muito bom. Ah, não, aqui, ó, gente. Por que que tem cama aqui, hein, Júlio? Eu trouxe a bola. A gente vai jogar e se divertir. Porque é... Não, isso aqui é um bangalô. É um quem? Bangalô. Bangalôca? Bangalô. Mas é legal. Imagina só dormir na praia. É, pois é. Cobertinho. Enfim, vamos jogar a bola e se divertir, então. Vai, gente. Vamos. Não, é essa bola aqui. Ai, meu Deus. Ah, eu acredito. Vai. Não, é essa bola aqui.